Olá, preciosos e preciosos do canal, estamos aqui na VLOVE Confecções, vamos mostrar as novidades, né Aline? Isso mesmo! Olha, começando com calça, kit maravilhoso a partir de quanto? 6 peças por R$ 180,00 É pra ferver Brasil, enviando pra todo o Brasil, aqui na Galeria Pajé Braz, no segundo andar, loja 2007, tá? Tem a 2004 masculino, sucesso a VLOVE Confecções E vamos mostrar aqui calças femininas, tá? Vamos pro vídeo, meninas! Olha só, vamos, novidade aqui, ó, uma calça R$ 35,00 Esse é o kit, preciosas, com elastano, calça com várias lavagens São 6 peças por R$ 180,00, então as calças saem a R$ 29,99, olha que sucesso Várias lavagens, todas perfeitas, tá? Impecável, olha só, preta, com bolso, Everlove Confecções, só mandando ver pra vocês Que é atacadista Sucesso, Aline! Então esse kit, 6 peças, R$ 180,00, né? Isso, uma de cada tamanho, do R$ 36,00 ao R$ 46,00 Olha, tem grade, viu? Do R$ 36,00 ao R$ 46,00 Aline, se a galera quiser só um tamanho, pode ser? Só R$ 36,00? Chama a gente no WhatsApp que a gente negocia Beleza, então, olha só, vai ser do R$ 36,00 ao R$ 46,00 Entra através do WhatsApp e chama também no direct que as meninas atendem, tá? É sucesso E eu estava olhando essa calça, aquela com cinta que está todo mundo procurando Aqui na Everlove tem, meninas Essa é a seca barriga, hein? Olha que sucesso De quanto, Aline, é essa? Essa daqui está saindo R$ 60,00 no atacado R$ 60,00 no atacado Qual o tamanho? Bem reforçado, ó, do R$ 36,00 ao R$ 46,00 Isso, é calça cinta, essa seca barriga Do R$ 36,00 ao R$ 46,00 R$ 60,00 Isso Ok, vamos sucesso, mais sucesso aqui Gente, a loja está repleta de novidade Tem plussais, tem jaqueta, tem colete É variedade, como vocês já conhecem É Everlove Confecções Aline, e essas aqui, linda? Essas são as de 3% Uau, com elastano Levanta bumbum Levanta bumbum Lavagem impecável Tem clara Tem escura também Tem com botão Está usando agora bastante De botão, que linda Todas até o R$ 46,00 com elastano Do R$ 36,00 ao R$ 46,00 também, né? Sim R$ 35,00 essa R$ 3,00 por R$ 100,00 Olha aí, ó R$ 3,00 por R$ 100,00, meninas Até o R$ 46,00 Olha, tem levanta bumbum Todas são levanta bumbum Arrebentou Tem uma grande variedade Nossa, toda essa grade aqui Tá? Todas essas cores Isso Vários modelos Várias lavagens Olha só Gente, a Everlove Confecções Arrebenta aqui Olha a variedade Tem as mais trabalhadinhas A partir de R$ 45,00 Tem todas com pérola Pérola e também estonada, tá? Apenas quanto? Essas mais trabalhadas Saem R$ 45,00 R$ 45,00 no atacado Tem jogger também Dá uma olhada no Instagram Que tá todas as fotos lá, né? E qualquer dúvida Só chamando a gente E a jogger? A gente manda o catálogo também Ok, tem catálogo na loja A jogger tá saindo R$ 35,00 no atacado Olha aí, ó Show de bola Do R$ 36,00 ao R$ 46,00? Do P ao GG, ela Do P ao GG Vestindo até um R$ 44,00, R$ 46,00 Eu acho R$ 46,00 Porque tem um elastano, né? Adorei E vou mostrar um pouco Da jaqueta também, Aline Jaqueta aqui, variedade Feminina Tem jaqueta também Na V-Love Confecções masculina A loja em frente aqui também, tá? Então pode chamar no WhatsApp Colete Coletinho do P até o G3, tá? Esse modelo Do P ao G6? G3 G3, ok De quanto? Com o elastiquinho do lado Olha esse aqui Olha a variedade, gente Ele ganha bastante tamanho do lado Bacana Aí dá no plus size Até o GG, R$ 50,00 E o plus, R$ 60,00 Então Até o GG, R$ 50,00 Isso E o plus, R$ 50,00 Forradinho R$ 60,00 R$ 60,00 O plus size até o G3 Tudo bem quentinho, gente Olha Forrado Forradinho Com moletom por dentro Aqui o envio a partir de quantas peças? R$ 300,00 Ó, envio você comprando R$ 300,00 em compras Pode ser calça Pode ser colete Pode ser Pode ser Pode ser jaquetinha Por correio, transportadora Ônibus de excursão Ok Navio, camelo Nós leva Ó, envia pra todo o Brasil É isso aí Uhul É só você comprar E a gente faz o envio Olha só Jaquetinha Toda glamurosa essa Linda Forrada Toda ela forrada também Quente Ela é sarja com algodão Adorei Bem confortável Sai o pelinho também Olha, pode tirar também o pelinho Essa daqui tá saindo R$ 85,00 R$ 85,00, ó Qualidade, menina O atacado, né, Aline? Esse valor P ao GG Isso Esse valor é de atacado, tá? Do P ao GG Isso Tem outras cores também Temos variedade lá, ó Várias cores pra vocês Daqui que tá usando muito agora Max Jaquetra Max Jaqueta Arraso Tudo destroyed A gente tem as duas lavagens Adorei, menina De quanto? Na clara e na escura Essa sai R$ 70,00 R$ 70,00 Do P ao GG, tá? Eu vi também aquela com o pelinho assim, ó Na gola Tá de quanto, Aline? Aquela ali é plus size Da Consciência Diz Tá saindo R$ 100,00 Olha que linda, gente Eu amei aquele modelo Até o GTs Aquela do lado também é plus size Pra quem gosta mais curtinha Ó, tem várias peças aqui da Consciência Que eles também são vendedores da Consciência Então você que gosta de peças bem elaboradas Aqui na V-Love tem, tá meninas? Pode chamar no WhatsApp Ok E essa aqui é curtinha Jaquetinha linda, olha só Nas duas lavagens também Amei Qualidade, hein? De quanto? R$ 60,00 Ok O P ao GG O atacado aqui pode ser variado? Seis peças Seis peças Variadas Pra envio, R$ 12? Pra envio, R$ 300,00 R$ 300,00 em compras Dá menos que R$ 12,00 Ok E olha só Esse, mais uma jaquetinha No nylon, olha Plus size Gente, aqui é ótimo Pra quando tiver chovendo Garoando Toda forrada Quentinha por dentro A maioria das nossas jaquetas São tudo forrada Essa aí até o seis O GG? Essa daqui Ela tá vestindo até o G3 Mais ou menos Até o G3, tá? De quanto, Aline? Essa tá saindo R$ 85,00 No atacado Ok Com elastiquinho do lado também Aí é pra deixar a gente Bem à vontade no bucho Deixar o bucho bem livre, meninas A Jana fala assim Olha essa Eu tenho tanto do que é o GG Como do G1 é o G3 Tá? Bacana Forradinha Com moletom Moletom retira também Pra quem não quiser Olha, bacana Bem estilosa, gente Essa aqui E todos eles Eu tô vendo Que na lateral Tem um elástico Pra deixar vocês Bem à vontade Soltinha Essa aí Vai até quanto? Do teu GG 75 E do G1 Ao G3 Vai 85 Ó, há várias peças aqui Até o G3 Então tem um plus size Também, tá? Vai ter o tamanho menor E o plus também Aceita cartão Aqui na loja? Aceita Créste e débito E no dinheiro À vista Também, tá meninas? Bem certinho E online Envia pra todo o Brasil Aí online Passa cartão online também Isso É isso que eu ia perguntar Passa cartão online, tá? Então você Ah, não quero fazer Transferência bancária Tem cartão online também Qual horário? Aqui na Galeria Pagé A gente tá da 6h ao meio-dia Ok Mas o WhatsApp A gente tá praticamente o dia inteiro Ok Então atendimento online Até as 6h 6h, né? Até mais A gente tá atendendo Ok Depende da demanda do dia Aham Então pode chamar Que você vai ser muito bem atendida Everlove Confecções Aqui você encontra O seu modelo E o seu estilo Vem pra loja Vem E aí E aí E aí Obrigado.